E aí, Corinthians? Meu nome é Lorena, tenho 20 anos. A inspiração desse lanche foi fazendo ele nas tardes com a minha família. Ele é recheado com queijo e é show de bola. Fala, Corinthians! Sou Bruno Bertoso, 31 anos. Me inspirei no lanche pela minha memória afetiva. O lanche vem lá da minha família, assim como o Corinthians faz parte da minha vida. Eu vim aqui para levar esse título para a minha casa e também para o Vale do Ribeira. Fala, nação. Sou Ana Paula Félix, eu tenho 24 anos. E a minha inspiração para criar esse hot dog foi criar uma coisa diferente. Um hot dog diferente daquele que a gente acha nas ruas, que acha nas lanchonetes. Uma coisa mais gourmetizada. Porque corintiano não pode ser gourmet. Não é só maloqueira. A gente pode fazer aquelas coisas mais diferentes, mais requintadas. Então, eu vim aqui para ganhar e aqui é Corinthians. Oi, meu nome é Isabela Dias. Eu tenho 10 anos e eu vou fazer o Louco por Ti. E a minha inspiração do Louco por Ti é que todo mundo adora carne louca. E é muito bom, gente. E a minha inspiração do Louco por Ti. E esse lanche aí, como é que está? Está indo, está indo. Estou precisando fritar aqui, mas está dando problema nas panelas. É, mas vai ficar bom mesmo? Vai, com certeza. Espera, quero ver ali, tá? Demorou. E aí está bom, hein? Aqui está quase pronto, cara. Só vou fechar agora o molho de gorgonzola. Está bom mesmo, hein? Bom, hein? Isso sim. Garantia de família, não tem como eu falhar. Não é? Valeu. Boa sorte aí. Obrigado, cara. Oi, tudo bem? Oi, Renan. Tudo bom? Como vai as coisas aí? Está saindo, está quase pronto. Vai me surpreender? É, todo mundo que comeu, gostou. Quero provar logo isso aí. Boa sorte. Obrigada. Oi, minha linda. Tudo bem? Sim. E esse lanche aí? É, está uma delícia. É? Comece o bacon. Está ficando bom? Está. O cheiro, se desse para comer o cheiro, comeria. Tá bom, então. Vou esperar ali para eu me avaliar, tá? Tá. Boa tarde. Boa tarde. Fiz um hambúrguer recheado com queijo. Ele tem um molho de azeitona preta com maionese e vinagrete. Eu fiz com a próxima festa americana. Pode comer. Pode comer. Ficou bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Renan, boa tarde. Eu sou o Bruno. O meu lanche é o Buraco Quente. Esse lanche é uma receita de família, que eu venho lá do Vale do Ribeira. Então, é um prazer poder dividir com vocês aqui essa receita. Espero que vocês gostem. Batata palha acompanha junto com o molho de gorgonzola também. Boa sorte. Obrigado. Muito obrigado. Bom, esse hot dog é um hot dog gourmet, um pouquinho diferente daqueles que tem lexanets, que tem nas ruas. Eu fiz ele com salsicha viena. Ela foi cozida num molho de tomate. Aí tem bacon frito, uma cebola caramelizada, tem um molhinho de mostarda de jom, purê de batata com queijo, derretida com queijo. Tem um pouquinho de batata palha em cima e pra finalizar o ketchup. Bom apetite. Obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado. Explica pra gente como fazer com esse lanche. Eu selei a carne, depois eu esperei mais um pouco, coloquei uma cebola roxa e três calos de carne na água fervendo. Aí eu cortei um pimentão, coloquei, coloquei mais duas cebolas e azeitona. Foi só montar depois. Eu coloquei uma ce... uma... uma alface roxa. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa sorte. Gostaria de falar do lanche da Ana. Acho que é um hot dog diferente. Muito saboroso. Gostei bastante da apresentação também. Tava delicioso, Ana. Obrigada. Buraco quente eu não gostei muito do nome, mas... Tava gostoso. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Acho que todos os lanches ficaram bons, mas teve um que sobressaiu aí e eu vou deixar vocês na expectativa. Tá certo. Queria dizer que gostei muito de participar dessa iniciativa do Corinthians, que traz o torcedor para o lado da gente. E queria falar também que eu gostei demais do hambúrguer recheado e do hot dog. E queria convidar vocês a entrar no site e votar no nome que vocês escolheram para o fast food do Corinthians. Entre no site do Corinthians e escolhe o nome do fast food. Atenção. Gravando. Fala aí, galera. Atenção. Não, Mauro. Para de brincar, velho. Não, desculpa aí agora. Tá um tempinho. Vamos pra gravar. Valeu. Ficou bom ou não? Ficou bom ou não? Ficou bom.